Olá pessoal, o tema agora é notícias da TV. Hoje vamos falar sobre a punição de um apresentador global. Otaviano Costa foi punido pela direção da Globo após um comentário sobre as brigas que aconteceram no Big Brother Brasil na tarde da última terça-feira. Devido a punição, Otaviano Costa não apresentou o video show desta quarta-feira. E Rafael Cortez foi chamado às pressas para comandar a atração. Segundo informações do portal de notícias UOL, a punição será de três dias e ele só volta à bancada do video show na próxima semana. Entenda o caso. Durante o video show, foi ao ar uma matéria que mostrava o momento em que Marcos se exaltou ao discutir com os participantes da casa na manhã do dia anterior. O video terminava com a fala de Vivian perguntando Precisa disso? Otaviano Costa entrou em seguida e emendou. Abre aspas. Precisa sim. A gente gosta, ué. É bom agitar. Fecha aspas. Disse o apresentador entre risos. Deu ruim. O comentário de Otaviano Costa repercutiu negativamente na internet e o apresentador até pediu desculpas durante o programa. Abre aspas. Eu mesmo fiz uma brincadeira soando um machismo feio, grosso, desordeiro. Fiquei mal porque, ao zelar pela brincadeira do BBB, vi o quanto machista eu estava sendo e, aparentemente, estimular um homem apontando o dedo no rosto de uma mulher. Coisa que eu abomino. Todos nós aprendemos com essas mudanças na sociedade. Fecha aspas. Disse o apresentador. Otaviano negou que estivesse colaborando com a atitude de Marcos. Abre aspas. Espero ter deixado claro o meu posicionamento. Eu não sou esse ser que eu abomino. É óbvio que é nojento qualquer situação que coloque uma mulher em uma situação como aquela. A vocês o meu respeito e singelo pedido de desculpas. Fecha aspas. Só que o comentário aconteceu no mesmo dia em que várias atrizes e funcionárias da emissora se mobilizaram contra o assédio. No entanto, a Globo negou que Otaviano Costa teria sido suspenso e justificou a ausência do apresentador dizendo que foi por conta de um rodízio. O site de famosidades informa que Otaviano Costa voltará ao ar nesta quinta-feira.